Estamos na propriedade do seu Antônio Zorzato, no município de Itaporã, região sul do Mato Grosso do Sul. Aqui o agricultor cultiva milho e soja. Na safrinha, também chamada safra de inverno, ele plantou quase 40 hectares de milho e espera colher no mínimo 80 sacas por hectare. Na safra de verão, ele planta soja e costuma colher até 60 sacas por hectare. Mas por estar descontente com o preço da semente, o produtor resolveu cultivar 2,5 hectares da oleaginosa para ter a própria semente e tentar baixar os custos de produção e assim aumentar a produtividade. Eles estão cobrando muito, muito caro de nós a semente. Então eu achei que estava um absurdo, era o momento já de eu tentar, como eu falo, produzir a minha própria semente. Estou tentando fazer, se tudo é certo, eu vou plantar a minha própria semente, para ter um custo bem mais suave. A boa produção de seu Antônio é um reflexo da safra nacional de grãos. O oitavo levantamento da Conab para a safra 2016-2017 aponta que a produção deve ser recorde e alcançar 232 milhões de toneladas, crescimento de 24,3% ou 45,4 milhões de toneladas sobre a safra anterior. O carro-chefe da safra é a soja, que deve ter um crescimento de quase 20%. A produção da oleaginosa deve atingir 113 milhões de toneladas, com crescimento de 1,8% de área plantada. As projeções também indicam que o milho deve alcançar um total de 92,8 milhões de toneladas. Na primeira safra, o volume é de 30,2 milhões de toneladas. Já na safra de inverno, ou segunda safra, a estimativa é de 62,7 milhões de toneladas do cereal. A área total do milho deve crescer 8,3% e fechar em 17,2 milhões de hectares. Juntos, o milho e a soja correspondem a 90% dos grãos produzidos no país. Este pesquisador da Embrapa explica que a super safra ocorre por causa da combinação de alguns fatores. As condições climáticas foram bem satisfatórias para essa safra. Somado a isso, o produtor, o sojicultor, ele investe bastante em tecnologia. Ele utiliza insumos de boa qualidade, faz um manejo fitossanitário, sementes de alto potencial produtivo. Então, é uma série de tecnologias que o produtor acaba aplicando na sua área de produção. Isso resulta em produtividades maiores. Para aumentar a produtividade, muitos produtores buscam se atualizar constantemente em relação às novidades do setor. E a procura por conhecimentos se reflete na participação em dias de campo, encontros técnicos, simpósios e palestras como essa. A produção, ela tem que ser construída. Eu tenho que saber que até o dia do plantio, eu consigo aumentar a produtividade. Dali para lá, eu não consigo fazer mais nada. O que eu faço ao dia do plantio? Tenho um solo bem trabalhado, química, física e biológica. Tenho um solo estruturado dessa forma, um solo com atividade de carbono alta. Tenho uma semente de qualidade, distribuíba em planta. Até isso, eu consigo ter potencial. Dali para frente, eu só mantenho potencial produtivo. Fez isso, você já tem meio caminho andado para uma soja de alto potencial. O agricultor Paulo Jacinto é presidente do GPP, Grupo de Plantio na Palha em Dourados. Ele avalia que a técnica do plantio direto na palha contribuiu muito ao longo dos anos para que o Brasil obtivesse recordes de safras. Como você tem a palha cobrindo o solo, você vai ter vários ganhos. Por exemplo, isso te ajuda a armazenar água que não vai evaporar. Isso te ajuda na disponibilidade de nutrientes, que essa palha vai ser degradada ao longo do tempo. E ela vai liberando nutrientes para o solo e as plantas os absorvem. E também contribuem para a redução de ervas daninhas, mato competição. Além de formar um ambiente mais propício para essa planta se desenvolver. E muito mais parecido com o ambiente natural, que é a mata nativa. Nos últimos 30 anos, o uso de tecnologia também se intensificou no campo. E trouxe a geração de empregos e riquezas. Desde 1986, a revolução tecnológica foi muito grande. Máquinas, questão genética principalmente. Olha o investimento que teve na genética da soja de 1986 para cá. Nas linhagens que se tinha americanas daquela época. As linhagens que nós temos hoje argentinas, as mesmas brasileiras. Então nós temos hoje genética fantástica. Nós temos genética hoje para mais de 120 satos de soja. Somos a genética muito bem trabalhada. Nós temos hoje um trabalho de empresas que trabalham com agricultura de precisão. Máquinas colhedoras, plantadoras que conseguem fazer um trabalho extremamente eficiente, taxa variável. Pulverizador, extremamente de qualidade. Então a revolução tecnológica aconteceu. O produtor, antigamente, falava o seguinte. O que o pai falava para o filho? Filho, se você não estudar, você vai ter que ir para a roça. Hoje é diferente. Hoje você tem que falar o seguinte. Filho, se você quiser ficar na roça, você tem que estudar. O agrônomo João Paulo Dantas foi campeão do Desafio Nacional de Máxima Produtividade da Soja em 2015, a obter 123 sacas por hectare. Nessa palestra, realizada na Exposição Agropecuária de Dourados, ele veio ensinar como os produtores podem obter uma produtividade acima de 100 sacas por hectare. A produção não pode ser mérito do acaso. O que acontece muitas vezes. O produtor que cola 60 sacos de soja, no talhão dele tem áreas de 80. Tem áreas de 80 ali naquele talhão. Só que ele não sabe o porquê. Então a gente tem que saber o porquê das coisas. Porque entender de forma racional e conseguir replicar. Outras culturas também alcançaram um bom desenvolvimento na safra. É o caso do feijão. A produção de primeira safra deve chegar a 1 milhão e 380 mil toneladas. Resultado que é superior ao ciclo 2015-2016. Já a segunda safra deve registrar 1 milhão e 260 toneladas. O algodão pluma terá um crescimento de 15,5% ou 1 milhão e meio de toneladas. O Brasil deve colher ainda 5,2 milhões de toneladas de trigo. O ministro interino da Agricultura, Omar Novak, analisou os números da safra atual. Para ele, o desempenho é resultado do esforço dos produtores ao longo das últimas décadas. Nós investimos em tecnologia, em inovação, em pesquisa. E isso fez com que nós melhorássemos a produtividade. E esse é o caminho. Nós temos que pensar sempre a longo prazo. Embora haja um otimismo em relação à safra recorde, existem problemas de logística e de mercado, que tem incomodado o setor produtivo. Um dos desafios é a armazenagem da produção e os preços que são insatisfatórios para os produtores. O ministro interino da Agricultura afirma que vários estudos estão sendo realizados para encontrar soluções. Nós temos que otimizar o que há no mercado. Então, esse trabalho que eles estão fazendo, de levantamento, de pesquisa, vai servir para que a gente possa lançar no futuro, para o mercado, a possibilidade da construção de armazéns e a utilização a longo prazo. Nós temos que garantir a renda ao produtor para que ele continue produzindo. Para se garantir a renda, nós temos que usar mecanismos que equacionem o mercado, que tornem o produtor solvivo nas suas dívidas, que ele tenha acesso a novos créditos, baratos, juros menores e, principalmente, simplificação de crédito. O seu Antônio, mostrado no início desta reportagem, parece que aprendeu direitinho a relação entre o aumento da produtividade e a diminuição dos custos. O agricultor está sempre buscando alternativas para a lavoura e faz questão de ensinar a receita. Tem que botar comida na terra. O que é comida que eu falo na terra? É adubo, é cuidar também a erosão, né? E você fazendo assim, você cada dia, você tentar produzir mais dentro da mesma área. Digamos que você plantava 50 hectares, você aumentar a tua produção em cima dos 50 hectares. Não se preocupar em aumentar a tua área, se preocupar em aumentar a produção dentro daquela mesma área. E então, como? É você buscando alternativa e eu estou procurando essa alternativa aqui de produzir minha própria semente e vou fazer análise de semente no laboratório, tudo direitinho, bem feitinho. Aí, se eu ver que posso plantar, eu planto. Todo produtor tem que fazer isso aí, tentar melhorar a produtividade, diminuindo o custo. Ou, pelo menos, no mínimo, segurar os custos. E aí, se eu ver que posso plantar, eu vou fazer isso aí.